E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, estamos continuando a série de Resident Evil 2 Remake. Nós paramos nessa parte que eu acho que é a sala do diretor, né, do chefe. Nós estamos à procura da Cherry, ela estava aqui, ó, tá tudo revirado porque apareceu o Burke e ele atacou o diretor, né, até contaminou ele. Nós viemos dessa porta aqui, ó lá, o diretor aqui até, morto, com uma criatura que saiu dele. Nós estamos no orfanato, cara, olha só que incrível esse lugar. Agora a gente tem que descer pra aquele buraco, um calabouço que tem ali, eu acho que vai ser onde a gente vai prosseguir. Bora, let's go! Não estamos com muitos recursos, eu não encontrei um baú aqui também, ou seja, vamos ter que ir com o que a gente tem na mão. Tem alguma munição aqui da submetralhadora, é o que a gente vai poder usar na próxima etapa. Então vamos descer aqui e ver o que acontece, bora? Vamos lá, let's clear. Não, eu explorei esse local também, não encontrei mais itens. Opa. O local até que tá iluminado, cara. Sherry? Onde você está? Estamos à procura da Sherry. Ela tá aqui, cara. Sherry? Olha lá. Claire. Vamos, Claire. Eu tô meio receoso de ir assim, meio de louco, porque acaba aparecendo do nada, né? Vamos, Claire. Ai, caramba. Minha nossa, é o outro lá, o gigante. Caramba. É o Tyrant, cara. Minha nossa. Vai, vai, vamos. Caramba. Minha nossa, cara. Bora, bora. Aqui é o que? Um elevador, uma sky... Ah, é um elevador. Vai, vai. Nossa. Caramba, ele tá abrindo, cara. Bem exterminador do futuro dessa cena. Nossa, desgraçada. Nossa, cara. É o Boi? Caramba, desgraçada. Não, ele protege ela, cara. Eu achei isso mal barato. Cara, eu... Caramba, mano. Nossa. Meu Deus, cara. Ele... Já. Nossa. Agora ele foi dominado pelo vírus. Cara, que fantástico. O que será que? Você está bem? Você me ouve? Claire? Claire, você tem que se levantar. Ele vai nos encontrar. Acontece! 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 Aslında... Clare está preocupada e a gente não está nem aí, está avaliando os dados Annette, me diga o que aconteceu com o William, eu não sei, quem é essa, a criatura responsável por isso O que? Você pode me ajudar a encontrar a Sherry? Parece que está evoluindo muito mais rápido do que eu esperava Onde você vai? Eu não tenho tempo para fazer 20 perguntas Tudo está sob controle Eu preciso encontrar a Sherry, minha filha não é sua preocupação Nossa, cara Eu acho que ela já não está bem da cabeça depois de tudo que aconteceu também Olha só o rastro de destruição, cara Eu fiquei impressionado, cara, com a força do Burkin, mano O Tyrant, que é o invencível do jogo Não é nada para ele, mano O cara foi destruído Arrancou metade dele, né Ah, eu sabia que ia ter alguma coisa aqui Importantíssimo Tem mais recursos aqui? Não, só no escritório Opa, tem sim Ah, não Ali é para descer Eu não vou descer porque eu acho que não dá para voltar mais Que lugar é esse, cara? É tipo uma sala de save ou algo assim? Tem... Munição de alta potência 3 apenas Tá fechado Tá fechado Foi aqui que foi, né É... deixa eu colocar essa... É munição de qual arma? SL-60 Eu tenho essa arma? Hum... Não, essa aqui não é Projéteis ácidos Hum... Aqui é SL-60, cara Será que é tipo uma munição de magno? Vamos ver se eu consigo combinar com essa munição aqui Peraí, não é SL... S... É... SL-60 SL-60 Por que que eu não consigo Combinar a munição com ela? Muito estranho, cara Não sei Agora com pólvora de qualidade O coiso dessas balas Exige um chassi... Ah, tá! Exige um chassi reforçado E que eu não tenho, provavelmente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus upgrades Coronha de ombro Não é dessa arma Eu não tenho mesmo Isso aqui, Projéteis ácidos Vamos retirar E... Acho que não tem mais, né, cara? É... É... Prosseguir Combinar Só dois espaços, cara Eu deixei uma pochete, mano Naquela sala Eita Que precisaria do... Do sobressalente lá do botão, mas... Enfim, vamos prosseguir Relatório sobre hoje Começamos em breve a fase final dos testes clínicos do vírus Isso aqui, certamente, é da... Annette Perkin Habilidades físicas Comportamento reprodutivo Hum... Não tem assinatura de quem Mais algum item aqui? Hum... Não Vamos embora Esse lugar tá parecendo o esgoto, cara Opa Sherry? Você me ouve? Cara... Minha nossa, é isso mesmo, cara Olha só É o esgoto Hum... Ok, vamos lá Cara... Olha só Fazer o que, né? É isso que eu ia falar A Claire falou na minha frente, mas tudo bem É... Não temos essa... Alavanca... Cara, eu tô lembrando desse lugar Nesse lugar onde tem aquela criatura desgraçada Que engraçado Meu... Isso é problema, cara Ó... Olha só, cara Que droga Eu não duvido nada aparecer aquele monstro aqui Não apareceu, por enquanto Ótimo Vambora Ufa, que sorte O monstro que eu falo é aquele... É uma criatura Tipo um verme Que fica na... Opa Olha lá o bonde, cara O carro Cablecar Cablecar Até ela perguntou Ela tá adivinhando as coisas que eu falo antes Bom, vamos lá Vamos subir Cara Cara, que lugar Mas... Esse lugar é aquele que eu fui com o leão, não é? Pô... Pera aí Nossa Olha só, cara Caramba Será que dá pra acertar ele daqui, meu? Põe a cabeça aí, cara Caramba Calma, Claire Acho que não dá, né? Seria bem legal se eu pudesse acertar daqui Olha lá ele lá, ó Vamos ver se pega Eu vou testar, cara Eu acho que seria interessante Não, não funciona... Ah, se não funcionar ali não vai funcionar aqui também nessas grades Pegou na grade? Foi isso? Ah, pega, cara, olha lá Pega sim Deixa eu ver isso, gostei Eu acho que pega, hein? Não preciso nem me expor, né? Legal que ele não abre essa porta Olha lá, pegou, cara Estourou Nossa, estourou um Cara, aí tem mais um, eu sei que tem mais um Olha aqui, ó Ó Oh Nossa Estourou, cara Essa arma é excelente, mano Dá pra carregar ela Não Nem com essa munição dá É porque eu não tenho o upgrade da arma Tá Espero que a gente encontre isso Pera aí, tem zumbi aqui Ali, cara No escuro, desgraçado, ó Caramba Morre Maldito Olha só Olha só Não tá morto Essa não, essa não, cara Olha Desgraçado Vamos, vamos Morre Caramba, mano Essa arma aqui, ela Ela atira bastante, só que ela não é forte Ô louco, cara Eu não acredito nisso Agora foi Minha nossa Eu ainda vou passar a faca, eu não confio não Foi Que maldito, cara Que droga Vamos lá Esse armário aqui, cara Eu não sei, eu não vou lembrar Pelo menos eu não Hum Pera aí, é z alguma coisa Vamos lá, z Não, é z Deixa eu ver, se tiver z é o que eu acho que é é H S S Z Vamos testar um por um que eu não lembro Eu acho que é S K S Z F S Z F Beleza Mais munição da nossa Metralhadora Ficou até sobrando munição Pode carregar a clara Pode carregar a clara Essa aqui é a ase do gatilho Nossa, olha só quanto tempo leva para carregar isso, cara Uma situação Seria complicado, né Alarmes foram disparadas por tudo Neste Não sei o que está acontecendo Mas está por ouvir tiroteios Não estou conseguindo falar com o meu gerente Estamos presos Por favor, mande ajuda Eu acho que isso aqui foi quando Os soldados foram lá, né Atacaram Tentando pegar o vírus com o Burkin Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer aqui O que é isso? Olha, estava bem escuro, cara Quase eu não ia vendo Tem mais do que na escuridão Nada Tinha que ter como a gente acender a lanterna Por nós também, né Ali eu não estava enxergando nada Opa É pular mesmo, cara? É pular E essa não O que é isso? Caramba Eu falei, não ia sair daqui até o que eu trabalho tenha feito É o que sempre sabes Ah, nossa Sherry? Por que você não deixou em casa? Estava seguro lá Ei, Sherry Eu estava com medo Aquela coisa estava em todos os lugares E Você deveria ter ligado a polícia É isso que eu lhe disse Eu não.... mas ninguém veio E você não viu a sua pergunta Então Sherry Eu não tenho tempo para isso Caramba, a mãe dela não tá nem um pouco preocupada, mano, tipo, é o meu trabalho, você tá atrapalhando praticamente Caramba, meu, muito estranho isso, cara, comportamento bizarro, enquanto a Claire que nem é nada, tipo, mó, né, focando em salvá-la Aqui tá falando, ah, já sei, os plugs, não temos fitas pra isso, e aqui tem o baú, onde a gente pode guardar essa munição a mais É isso, eu acho que só guardar mesmo, cara, eu tô com uma chave aqui pra quê? Essa chave de ouros, caramba, eu deixei essa chave, certamente essa chave eu ia usar pra pegar uma pochete nova, né, uma a mais Agora eu vou ter que ir com o que eu tenho, cara, fazer o quê? Não tem mais como a gente voltar, vai ter que ser isso mesmo Essas armas estão carregadas, essa daqui eu não sei nem porque eu tô levando, eu não vou levar Com um de munição não tem condição, né A não ser que aquilo ali seja a munição dela É pra 9mm, não é a dela, né Não, ela é, é sim, 9mm Vamos carregar, então Legal, eu gosto dessa arma aqui, eu acho que ela é bem efetiva Essa aqui é JMB, eu não sei Munição de alto calibre Para pistola 1.45, as do gatilho Pera aí, é pra combinar, vamos tentar Não, também não é Causa mais trago que munição convencional Projetez 45, por que que não vai, se tá escrito as do gatilho, eu não consigo Colocar essa munição Não tô entendendo o porquê Bom, eu vou armazenar de qualquer forma, porque eu não vou ter como usar Essa pistola aqui Será que tem como usar esse tipo de munição? Não tá equipada Equipou Não, ela nem carrega, então Não é esse tipo de munição E é outro tipo de munição Que é Não, nem tenho mais, cara Hum, eu usei Ok Então eu acho que já estamos bem equipados Eu vou guardar essa pistola Que não tem utilidade por enquanto Não dá pra equipar isso aqui com ela Combinar, não Um pouco confuso aqui As armas Munição de metralhador Ok Munições de granada Ok, também Guarda essa pistola Isso aqui eu não sei por que que tá aqui É, agora é só a gente prosseguir Hum, não tenho mais munição da asa do gatilho Só seis Ou essa daqui Munição de alto calibre Ele não vai carregar nela Então tá bom O que temos por aqui É os plugs Como eu imaginei O do cavalo tá no lugar certo Tá Estão todos aqui E temos uma orientação pra destrancar a porta Encontre as velas de ignição Novo objetivo E aqui tem a dica pra gente conseguir fazer isso Bom, por enquanto não temos todos Então nem compensa a gente fazer isso E ali a gente prossegue Pra salvar a Sherry Cadê ela? Ela está caída Ali Bom, então é isso Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente continua no próximo Eu agradeço a companhia A atenção de todos E nos vemos na próxima Adiós O que é isso?